E Três Lagos registrou o primeiro óbito por influência H1N1. Para a gente falar um pouco sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o médico doutor Vinícius Neves, ele vai conversar com a gente a respeito deste primeiro óbito por influência e falar um pouquinho sobre esta doença. Doutor, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Doutor, infelizmente Três Lagos registrando o primeiro óbito por influência H1N1? Isso, a gente registrou recentemente o óbito de uma pessoa, uma senhora idosa, tinha muitos problemas de saúde, mas que infelizmente veio a óbito. E é um tipo de óbito que já acontecia antes da Covid, a Covid a gente falou muito de óbitos por gripe, como era a Covid mesmo, mas a gente alerta que outras gripes também levam as pessoas a óbito. H1N1 é uma delas, outras formas de gripe também já levavam muito antes da Covid, então o alerta fica em cima disso, que não é porque a pandemia, a gente já está muito mais relaxado do que estava antes, que os cuidados não podem continuar sendo tomados. O que é H1N1 para que as pessoas possam entender, doutor? Os vírus, eles costumam ter esses nomezinhos assim de sigla e número, né? Então tem a H1N1, H3N2, H5N4, tem várias formatações assim, que na verdade ela só demonstra algumas características dos vírus. É tudo gripe? É tudo gripe, né? Tudo muito parecido. Então aquela influência, gripe comum, H1N1 não é gripe comum, mas ela é sintomas muito parecidos, a forma de transmissão é a mesma, os cuidados são os mesmos. Então, na verdade, assim, para a população é importante saber que existem vários tipos de gripe circulando, você pode pegar mais de um, inclusive, né? Se você pegou um, isso não deixa você imune ao outro. Você pode pegar hoje H3N2, mês que vem H1N1, mês que vem pode pegar Covid de novo, e assim vai variando. Os vírus, eles mudam muito, né? Eles têm essa característica de sofrer muitas mutações, Então a gente pode pegar várias vezes, por isso que as vacinações já são anualmente atualizadas. Por isso que o pessoal fala, mas todo ano tem que tomar vacina? Todo ano tem que tomar vacina, porque todo ano as vacinas são atualizadas para aquelas variantes mais recentes. Bom, e o contato, doutor? As pessoas pegam a influência através do contato, da transmissão, como se dá? Da mesma forma que a gente aprendeu lá na Covid-19, proximidade com alguém que está gripado, né? Minha mão encostou ali, cumprimentei alguém que esfregou o nariz e estava com vírus, Então eu vou passar no rosto, vou acabar me contaminando também. Então é muito proximidade de contato. Estou num ambiente fechado com alguém que está gripado, tossindo ali bastante, vai espalhar o vírus ali no ambiente, eu posso me contaminar, porque o vírus fica vivo ali por várias horas, né? Fica viável ali por várias horas. Posso me contaminar também por contato de superfície ou pelo ar mesmo. Então a principal forma de contato é proximidade com alguém gripado, seja num ambiente fechado, seja próximo, né? Beijo na boca, abraço, aperto de mão, tudo isso pode propiciar esse contato. Os principais sintomas são igual da gripe mesmo, tosse... Exatamente, tosse, dor de garganta, febre normalmente baixa, tosse um pouquinho mais seca, dor no corpo pode dar, às vezes pode soltar o intestino, dá um pouquinho de diarreia também, pode sentir um pouco de falta de ar, cansaço, mesma coisa de uma gripe comum, mesma coisa da Covid. Uma ou outra dessas gripes tem uns sintomas um pouco específicos, né? Então, por exemplo, a Covid tem muito essa questão de perder olfato e paladar, que na gripe comum, na H1N1 já não é tão frequente. Mas todas elas misturam, só pelos sintomas não dá pra saber o que é qual. Então as pessoas têm que fazer exame, porque as pessoas podem falar como que eu sei que eu estou com H1N1, HN2, enfim, ou é gripe comum, como que ela faz? Esses exames ela só faz particular, se ela quiser saber. O único exame que a gente tem disponível nas unidades de saúde é o de Covid-19. Pra quem interna com uma gripe dessa e precisou internar, aí o exame é feito, né? A gente faz aquele exame do PCR, vai pra Campo Grande, que é onde a gente identificou o óbito dessa nossa paciente. E todo paciente que de repente vem a óbito também, é suspeito de uma gripe mais forte também, a gente acaba fazendo o teste. Mas o que a gente orienta pra população? Não tem muita diferença entre você saber se é H1N1 ou H3N2, porque os cuidados são os mesmos, a medicação é a mesma, o tempo de evolução é o mesmo, tudo que você tem que fazer é a mesma coisa. Então, pra pessoa individualmente saber se é um ou se é outro, não vai fazer diferença. Você é gripe comum, não tem diferença? Não, porque os cuidados são os mesmos. Pois é, e a gente tem visto aqui em Três Lagoas, doutor, muitas pessoas gripadas, muitas pessoas tossindo, muitas pessoas com coriza, enfim, problemas respiratórios. O porquê de tanta gente, assim, seria H1N1 e as pessoas não sabem? O que tem acontecido na avaliação de vocês? A gente até teve um relatório recentemente agora, né, dos vírus que estão circulando aqui no município, são vários vírus diferentes. E quanto mais contato a gente tiver, mais as pessoas vão se contaminar. Com a queda da temperatura, os ambientes tendem a ficar menos ventilados. O pessoal fecha mais janela, fica mais próximo, né, ônibus, por exemplo, fica mais janela fechada. Então, a tendência é que as pessoas se contaminem mais mesmo, né, isso aí é normal. Na época do inverno, o que transmite não é o frio, o que transmite é a proximidade, o contato e a falta de ventilação. Então, o que a gente recomenda? Tentar deixar os ambientes mais ventilados possível. Se você estiver gripado, usar máscara, né, se precisar sair de casa, usar máscara. Se puder ficar em casa, melhor. E, principalmente, para aquelas pessoas que têm problema de saúde, evitar contato com pessoas que estejam gripadas. Por isso que a campanha de vacinação contra a gripe, ela acontece justamente nesse período para imunizar as pessoas, doutor? Exatamente. Na verdade, ela começa até antecedendo, né, a gente começa ela geralmente em maio, como já começou, prevendo o frio mais pesado aí para junho, julho. Então, esperando que as pessoas em maio, começo de junho, se vacinem, para que no período de frio mais intenso, elas já estejam imunizadas. Isso leva algumas semanas. Por isso que começa aí, na verdade, acho que no finalzinho de abril, a campanha já estava começando, né? Pois é, e inicialmente a vacina estava disponível para os grupos prioritários. A gente viu que estava bem embaixo os grupos prioritários procurando por vacina. No último sábado, liberou para toda a população, mas ainda segue muito baixo. Por que as pessoas estão resistindo tomar vacina, sendo que está tendo mortes, casos, pessoas gripadas? A gente está assustado, né, sim, com essa queda da taxa de vacinação. A vacina da gripe era uma vacina que a gente, dentro dos grupos prioritários, em anos anteriores, sempre conseguia atingir as metas. Mas a gente vê que a taxa de vacina está baixa, não só para a gripe, para outras vacinas do calendário vacinar, inclusive para os bebezinhos, para as crianças, está em baixa também. Provavelmente isso é por conta daquele monte de fake news que surgiram durante a pandemia, falando mal de vacina, que vacina causa isso, causa aquilo, que causa miocardite, paralisia. A gente ouviu dos mais absurdos, os mais variados possíveis. E, na verdade, é a principal medida que a gente tem de proteção. Tem três coisas que são importantes para a vacina, principalmente sobre a da gripe. A primeira coisa é que ela não previne de eu me contaminar. Ela vai diminuir a chance de eu ter um caso grave. Então, é muito importante que o grupo prioritário vacine o idoso, a pessoa com problema de saúde, gestante, o bebezinho se vacine, porque se eles se contaminarem, a chance deles evoluírem mal é maior. Então, é a forma deles se protegerem. E por que a gente amplia para o restante da população? Porque mais pessoas vacinadas diminuem a circulação do vírus. Então, diminui a chance de uma pessoa que tem um problema de saúde se contaminar. Então, é uma medida de proteção, tanto individual quanto coletiva. É como da Covid, né? As pessoas que contraíram a Covid, que estavam imunizadas, contraíram de uma forma mais leve, né? Seria isso? Isso, exatamente. Então, a chance dela internar e vir a óbito é muito menor do que uma pessoa que não está vacinada. A gente viu na Covid que as pessoas que tinham problema de saúde e estavam vacinadas, elas passaram a morrer menos do que aquelas que tinham saúde boa e não se vacinaram. E tem alguma contraindicação à vacina da gripe? A vacina da gripe é contraindicada em alguns casos muito específicos de alguns problemas de saúde e se você tiver alergia a algum componente. Mas as contraindicações são muito pequenas, assim, além da idade, né? A partir de só dos seis meses. Então, mais baixo que isso na vacina. Exato. E diferente da vacina da Covid, que algumas pessoas tiveram, né? Alguma reação. A da gripe, pelo menos, eu tomei no sábado e não senti nada, né? Já estou imunizada contra a gripe. Não dói também, né? Ela é bem... É, ela é bem tranquila, assim. Ela pode dar efeitos colaterais? Pode dar. Por exemplo, dor no local da picada, né? Às vezes fica um pouco inchado, vermelho. Pode dar algum sintominho até de febre, né? Pode dar um mal-estarzinho ali no primeiro dia, um dia, dois dias no máximo. Mas nada que o adipirão, no palestetamol, não resolva. Exato. Eu não senti nada, gente. Recomendo, viu? Costuma ser bem tranquilo. Eu também tomei e fui como se não tivesse acontecido nada. Exato. E as pessoas podem tomar a vacina da gripe, juntamente com a vacina da Covid, já que está sendo oferecido, inclusive, a vacina de reforço contra a Covid, ou não pode? Pode, pode, deve. Procura o posto de saúde mais perto de casa e vai tomar a sua vacina, atualizar o calendário. A única coisa que a gente pede é só para não ir gripado, né? Para quem está gripado não é o ideal também, não. Espera aí pelo menos uma semana depois que a gripe passou para daí tomar essas duas vacinas. Tanto a da Covid, que é abivalente, está disponível nas unidades de saúde, quanto a da gripe a partir dos seis meses. Fundamental que a gente vacine o máximo de pessoas possível para a gente passar esse período de inverno mais tranquilo. Pois é, e a gente tem visto muitas pessoas gripadas, conforme eu disse, né? As unidades de saúde acabam ficando super lotadas, a UPA também. Então é importante fazer essa prevenção, até para evitar a demora no atendimento, que as pessoas vêm reclamar depois. Então se cada um fazer a sua parte, ajuda bastante, né? Pois é, é se vacinar, tentar usar máscara, se precisar sair de casa se estiver gripado, se puder ficar em casa melhor, evitar contato se você estiver gripado com pessoas que têm problema de saúde, com idoso, gestante. E de novo, reforçar a vacina, levar a família inteira para vacinar. A campanha está aí para isso, as unidades vão estar abertas aí, muitas delas, no final de semana também, para reforçar. A gente reforça a importância. Vacinando, a gente consegue passar tranquilo e que as gripes não sejam uma grande preocupação para a gente nesse inverno. Sábado vai ter mutirão de vacinação? Vai ter mutirão de vacinação em várias unidades de saúde. Acho que os nomes já estão sendo disponibilizados aí também. Exato, isso é importante, viu gente? Você que não tomou a vacina ainda contra a gripe, procure as unidades de saúde. É rapidinho, né? Não leva mais que 10 minutos para você ser imunizado. Doutor, a senhora acredita que, pelo fato, quando acabou a pandemia, né? Sob mais controle, acabou aqueles casos que estavam sendo registrados, as pessoas deixaram de usar a máscara. Talvez esse número de pessoas gripadas, resfriadas, com problemas respiratórios, se deve ao não uso da máscara mais? É, o não uso da máscara, ele facilita muito a transmissão, né? A gente acredita que, na verdade, esses outros vírus que nós não tivemos quase durante o período de, pelo menos, 2020, 2021, né? Ficou muito baixo de casos de outros vírus. Eles acabam que voltam com um pouco mais de força quando você tem esse uso de máscara excessivo, né? Então, aqueles mais fraquinhos foram embora, os mais fortes ficaram e foi o que está contaminando a gente, assim. Mas esse período de pessoas gripadas, ele é esperado, assim, né? A gente não falava tanto antes da pandemia, a pandemia reacendeu esse assunto e trouxe ele de novo para a gente. Então, na verdade, é normal que nesse período as pessoas fiquem gripadas, os cuidados são sempre os mesmos. Principalmente, também, a gente orienta a evitar uma automedicação, tomar muito cuidado, né? Muita gente, às vezes, vai tomando uma coisa ou outra aqui, acaba que piora o quadro, tem problemas de saúde que contraindicam o uso de algumas medicações, a gente pede para tomar muito desse cuidado. Repouso, remédio para dor ou para febre, bastante hidratação, né? Para quem puder tomar um melzinho para tosse, também ajuda demais. Pois é, é muito comum isso, né? As pessoas estarem gripadas, vai à farmácia e a pessoa ali da farmácia receita um monte de remédios e, às vezes, a pessoa não pode tomar determinado medicamento, pode dar outro problema de saúde, né? Exatamente. Então, procura a unidade de saúde, na unidade de saúde tem todo o seu histórico lá, tem os profissionais que te acompanham, vai saber o que te orientar, o que te prescrever certinho. Maravilha. A Selma Carneiro, inclusive, eu quero deixar registrada aqui a opinião dela, ela diz, bom dia, como é difícil entender as pessoas, né? Se não tem vacina, elas reclamam, se chega vacina, elas não tomam, né? A gente viu muita gente que seria referência falando contra a vacina, né? E acho que isso confunde a cabeça das pessoas, isso é muito ruim. A desinformação é pior do que você conseguir transmitir alguma coisa. Para corrigir uma desinformação é muito difícil. Então, a gente apela muito, mostrando que a ciência está aí, ela demonstrou que as vacinas funcionam. Foram as vacinas que permitiram que a gente saísse de todo aquele monte de óbitos que a gente tinha, né? A gente passou meses, assim, elevado desespero, assim, né? Vendo nossos hospitais lotados. Se não fossem as vacinas, a gente já está tendo óbitos aí até hoje. Então, a gente espera que as pessoas se conscientizem. Lembre-se do quanto aqui no Brasil a gente tem esse histórico muito positivo de vacina, né? Coisa que é raro em outros países, inclusive. E nós somos referência mundial nisso, precisamos continuar sendo. Com certeza, a gente tem visto, inclusive, doenças que estavam erradicadas, voltando justamente por essa questão de não tomar vacina. Pois é, a gente tem muito medo disso, né? A própria coqueluche, casos graves de meningite, sarampo, poliomielite, que é a parede de infantil. Se não vacinar, isso tudo pode voltar. E as vacinas estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde. É só chegar e atualizar, mais nada. Inclusive, a gente tem visto muitas mães falam assim, ai, será que eu dou vacina para o meu filho? Fulano falou que vai ocasionar isso, que faz mal, gente. Não dá, né, doutor? As pessoas tomaram vacina a vida inteira, né? Pois é, tem décadas que a gente toma vacinas, assim. Se tivesse alguma coisa muito grave, isso já estaria com uma forma muito mais forte na mídia. Se tivesse alguma coisa grave, elas já teriam sido retiradas das unidades de saúde. Ninguém daria as vacinas disponíveis para a população se elas não fossem totalmente seguras. Com certeza, doutor. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. O espaço está sempre aberto, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite.